salve salve rapaziada essa vai ser a parede do dia eu vou explorar uma composição da minha letra e dois personagens aqui mais dois personagens diferentes do comum então é isso bora começar o rascunho fazer o rascunho com branco esse esquete provavelmente vou fazer com cortes né porque eu tenho que ficar olhando para o celular e fazendo os traços eu vou deixar os traços mais satisfatórios de observar oi 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 é um trabalho que eu vou fazer para uma marca de nft é esse personagem aqui do lado aí a minha letra o nome do website deles aqui é um trabalho comercial assim eu faço meu autor ao antes de um autor ao meu aqui tinha um mago com as letras mas agora eu vou explorar o trabalho comercial pra eles eu não vá é fazendo solto assim mas legal valeu e aí eu tô virando uma rabiscarada aí mas vai encaixar legal eu vou deixar um pouco mais limpo a base tá aí a letra vou deixar para fazer o rascunho depois ela vai ficar aqui centralizada e agora eu faço esse outro personagem que eu acredito que eu vou ter que deixar realmente até o final mesmo que eu preenchi vai valer mais a pena fazer ela inteira eu vou deixar oi 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 Tchau, tchau. 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 Agora eu vou preencher essa parte aqui de cinza. Tchau. 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 Qual que é o teu, qual que é o teu arroba? Beleza? Beleza? Qual que é o teu arroba? É Resc12. Também? Um deles ali sim. Oh, normal, velho. É, nota aí. Pó, beleza? É que a gente tirou foto, tudo desenhando, eu vou marcar tudo depois. Pode crer, demorou. Esse aqui foi tu também ou não? Não, esse aí foi no Dois Parceiros de Blumenau. Eu tinha um outro trabalho aqui já antes. Com licença. Animal. Valeu. Bastante trampo aqui. Tem os vídeos no YouTube também que eu faço. Se quiser dar uma olhadinha ali. Aí a galera do muro já pede pra tu vir e já... Não, esse aqui na real o que que é? Eu já tinha pintado aqui antes. Então meio que tipo, o muro é meu. Tá ligado? Tipo, o espaço é meu, né, no caso. Aí eu só tô vindo refazer, porque esse aqui um... Um site me contratou pra fazer o trampo pra eles. Aí eu vou fazer o vídeo e... E a foto final, tá ligado? Daí eu envio pra eles, se eles usam. Pro trabalho deles. Demorou, valeu, até mais. Acredito que eu vou improvisar em algumas partes. Além de não ter o tom exato, né, Também pra fazer uma harmonia Mais a minha cara aqui, né, do trampo. Colocar um pouco, né, do meu... Da minha opinião aqui. Acredito que de cinza aqui foi. Beleza, mano? Suave, mano? Aham. Ô, satisfação, mano. Beleza? É mesmo? Da hora, tranquilo? Dá uma tirar foto dele, mano? Claro, pô, claro. Eu só preciso tapar meu rosto assim. Tá, beleza. Eu vou tapar com o spray aqui. Vamos fazer aqui na frente da letra. É dele que, nossa, ele que eu tô... Pode crer, assiste os vídeos. Da hora. Aí, ó. Boa, satisfação, irmão. Boa. Valeu, é nóis. Pode aparecer lá no vídeo? É? Demorou, então. Valeu. Valeu. Obrigado. 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 Contorno. Agora eu vou jogar um laranja. Aqui. E aí, Manu, parabéns. Valeu. Só começando aí. Vai ficar legal. Esse lado aqui, confere. Já tem uma base legal de tons aplicada. Dá pra entender o que tá acontecendo. Depois eu ainda vou chegar com uma finalização melhor e o contorno e brilho, né? Dessa parte. Agora eu vou aplicar os primeiros tons desse personagem aqui. O objetivo é, talvez, finalizar isso hoje e deixar o resto pra amanhã. Se der tempo ainda pra preencher a letra hoje, seria muito bom. Separar os tons agora. E vamos pra esse próximo passo. E aí, agora começar essa parte. Vou preencher a primeira cara dele. Que é com esse... Tom de azul. E aí, agora? E aí, eu vou... Agora eu vou preencher esses detalhes ali dentro do rosto dele, que é com essa cor aqui, goiaba. Vamos lá, vamos lá. Agora eu tenho que ver as outras cores, que eu não lembro certinho o que é. Agora eu preciso ver a roupa dele aqui, o colete. Aqui é de laranja, o colete é de verde, dois tons ali que eu tenho. Aqui é de azul. E aqui acho que é laranja também, né? Laranja parece ser um mais claro e um mais escuro. O zaco dele aqui é um laranja, aqui é um laranja também. Ok. 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 Agora eu vou fazer os fios ali. Tem um verde, um azul, um azul escuro e um vermelho. E aí? E aí? E aí? Então eu vou combinar ele aqui como se fosse um laranja. E aí? 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 Vamos lá. E aí, agora já tem bem mais informação, mais desenvolvido já, ou logo menos já tá pronto. Acredito que eu vou fazer hoje ainda, tá finalizando o dia, ainda tem um pouco de claridade. Agora vamos fazer mais uma parte com esse vermelho, que vai ser as letras aqui, o alerta. E aí, vamos lá. Ó, mas agora sim, já tá uma base legal aplicada. Meio que tudo na real, com as letras agora. Salve, salve rapaziada. Então, eu já usei um tom aqui, escura. Então, eu vou aproveitar que eu tenho outra cheia dessa pra fazer mais, com esse do meio, que vai dar pra preencher a letra muito bem. E aí, vamos lá. É sempre bom garantir, né? Porque pensa se acaba do nada, enquanto eu tô fazendo o degradê. E por fazer o degradê também vai ter que gastar mais, né? Porque eu quero chamuscar bastante, deixar ele o mais homogêneo possível. E ainda sobra um pouco desse qualquer coisa. E agora o mais claro. E aí, vamos lá. 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 Por baixo. E aí, eu venho de baixo pra cima, assim. A mesma coisa que eu fiz agora com esse fat maiorzão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É isso. Geramos quase todas as latas. Tem mais essas duas aqui. Mas agora, deixar pra finalizar amanhã. Como já tá ficando mais escuro, já não vai dar pra ver logo menos. Assim, eu já fico com todas as tonalidades aplicadas. Amanhã, eu tenho que vir aí pra contornar. E colocar os brilhos. Que bom que deu pra fazer isso tudo hoje. Vai ficar style. Salve, salve, rapaziada. Novo dia. Eu fiquei pensando sobre o contorno daqui. Que a minha ideia era fazer de preto. Que nem vai ser o contorno dos personagens. Mas eu vou deixar aqui de amarelo. E com esse amarelo aqui. Que grita um pouco mais do que esse aqui. Que é mais alaranjado. E é isso. Então, vamos pra esse processo. Provavelmente, contornar os personagens primeiro. E depois vim com o contorno da letra. Vou usar esse cap aqui. Que é mais fininho. Contornar com mais calma. Eu só preciso reforçar algumas partes ali antes. Vou perguntar uma coisa pra você. Tudo bem? Oi? Tranquilo? Cara, isso aqui é lindo. Mas o que os caras fazem aquilo ali? É outra vertente, né? Outra vertente. Pessoas que exploram outras coisas. Outros estilos de letra. O cara vem de lá com duas. É, cada um tá se expressando da sua forma, né? Mas a compreensão realmente da pessoa é mais difícil. Dentro de uma pra outra. Se você tem autorização é uma coisa. Se você não tem, você vai lá e leva, né? É. Daí tem vários questionamentos e perguntas de quem realmente é isso ali, né? Tipo, porque... Não. No final das contas, tipo... Ele tá intervindo ali sim, né? Tipo, ele surge ali, né? Faz a coisa dele com a própria vontade dele e tal. Mas no final das contas, tipo, o muro ainda tá ali. Tá segurando tudo. Tá cuidando de tudo ainda, né? Não... Mas não importa. Vem pagar o imposto. Sim, é. É diferente, né? É... Sim. Tudo começando, né? Brincadeira, né? Tudo bem. Beleza. Obrigado. Valeu. Achei que quase todas as pessoas que me pararam aqui falaram que o que eu tô fazendo é lindo, mas falaram que ali sei lá o que, papapá, pichação. Galera, realmente tem ódio, né, com o bagulho. É desse jeito mesmo. É... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cabelinho, pá, tudo jogado pra trás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já tomou forma total Tá encaixado E que louco Engraçado explorar desenhos Que eu não tô acostumado a fazer Aí, tá feita essa parte Ainda tem algumas coisas pra resolver melhor Mas eu vou deixar esfriar um pouco a mente E vou pra esse aqui Aqui a gente tem ele Aqui A CIDADE NO BRASIL Não tem muito segredo Essa é a base desse lado Do computador Agora vamos pro rosto dele A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Agora é contornar esse aqui. É isso, grande parte disso aqui tá feito. Mais um personagem encaixado. Agora vamos pra parte mais divertida que é a letra. Eu vou contornar ela de amarelo. Se vai dar ou se não vai dar. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, mano. Ela tá um pouco morta aqui, né, com esse fundo. Então agora vai saltar bastante com o amarelão de contorno. Vou traçar usando esse aqui que é um skinny. Eu usei ele pra fazer aqui. Mas como vocês viram, tipo, quando você deixa ele ficar um pouco mais tempo, ele pega um traço mais gordinho e dá pra fazer um design legal. Beleza? Obrigado. Obrigado. Aí, ó. Só vou ter que cuidar com esses escorridos, né. Não é pra acontecer. Não é pra acontecer. Não é pra acontecer. Já começa a estralar. Vai pegar bem o amarelinho aqui. Ah, vai pegar bem demais. Da hora. É isso, rapaziada. Suave? Valeu. Bom pra caramba, mano. Só melhora. Amanhã mesmo que eu venho aqui, ó. Demorou. Ó, muito bom. Vamos trabalhar. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, suave? Suave. É tu, meu? É, meu? Tá aí, bro. Tranquilo? Aí, o molecote que assiste apareceu aí, mano, Otávio. Salve, salve, Otávio. Quando estiver assistindo esse vídeo aí, é nóis. Saiu logo com o presente daqui. Toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pisei no cocô do cachorro de novo, irmão. Já tinha pisado antes, puta merda. Sorte, né? Sorte, tá vindo dinheiro. Massa, 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 a letra tá encaixando legal. E agora, vai dar um andamento pra sombra deslocada. Que eu tô pensando ainda, mas acredito que eu vou no clássico, tudo pra esquerda e pra baixo, ou tudo pro centro, né? Pro centro iria ficar legal também, tipo, puxando pra cá, assim. Não, 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 não. Agora é tudo pra cá, né? Aí, agora continuar com a sombra e agora já foram as duas letras que vão puxar pro centro, agora essas vão puxar pro centro aqui de forma diferente, vai pra esquerda e pra cima, então eu tenho que pensar aqui ó, pra esquerda e pra cima. Beleza, fechou, valeu Isaac, curte o presente aí, é nóis, tamo junto. Aí o Isaac, ele apareceu ontem, ele mora aqui perto, ele falou que assiste os vídeos e ontem era aniversário dele, fez 12 anos, aí eu dei uma camiseta pra ele, falou que, falei pra ele que eu ia aparecer aqui hoje também, ele veio aí dar um oi. Facilita a compreensão da parada. Já vou passando a segunda de mão pra ficar bem preenchida. Pô, beleza? Tranquilo? Prazer te encontrar pra o Resc, né? Isso! Cara... Você conhece os vídeos? Claro, pô, eu sou muito fã, velho. É? Pô, tô impressionado. Da hora, mano. A arte é muito, porra, é muito zica. Obrigado, mano. Muito obrigado. Esse tá ficando muito irado. É isso eu tô fazendo pra um website, tipo, eles me chamaram, mandaram mensagem e tal pra aí. Eu vou fazer meio que uma divulgação pra eles e o painel no estilo do, tipo, do comic series que eles têm ali, dos dois personagens. Pô, que da hora. Valeu. Obrigadão. Você tá a passeio aí ou você mora aí? Eu tô a passeio, tô de Floripa. Pode crer, da hora. Inclusive, eu não sei se tu conhece o Verbs. Verbs? Ainda não. A gente tá pelas Europas... É, então, essa é o que eu curto mais fazer, assim, é viajando e fazendo os trampos ao mesmo tempo, né? Que é muito bom, faz muito bem pro trabalho também, sabe? Tipo, absorver coisas diferentes, assim. É tanto... A mesma coisa que pra cultura, pra o que você gostar, né? Você viajar e ir atrás disso, né? Vai fazer bem. É a mesma coisa pro grafite. Vai ver muito estilo diferente, forma diferente de pensar na letra, tudo. É bem legal. Pô, esse dia é tanta inspiração pra fazer tanto grafite diferente. Gente... Cara, hein... Pela... E é isso, as sombras estão encaixadas Mas antes eu já vou pegar o vermelho Esse aqui E fazer as caixas Clássicas, né, que eu falei que eu vou fazer Dentro da letra Ah, nossa, o vermelho ali junto Bateu legal Ali eu fiz pra cá Ali eu fiz pra cá Esse eu fiz pra baixo Esse eu faço pra cima Tá, ó Vai dar um pouco mais de estrutura Um pouco mais de vida Gosto Bom que eu parei agora porque tá com 1% Salve Agora eu vou fazer outra parte Igual, né, nessa pegada do alerta Aqui Mas aqui em cima Blau E aí E aí E aí Vamos ver de longe Aí ó, fica esse vermelhinho aí no meio Agora tem o detalhe daqui Que é a tag, né? Dodge Long Mars Eita Vou pegar um novinho Eita Vai ter esse elemento clássico também E ajudar na composição Marcha Agora uma parada que eu posso fazer Pra dar uma vida aqui na real É vir com um preto E fazer uma sombra Pra isso O que é isso? Boa! Agora sim o bagulho já tá mais desenvolvido Quero ver quando eu vim com um branco de brilhinho aqui Já vai dar uma diferença maneira Tomara que tenha um sol amanhã pra ver isso E é isso rapaziada Então até amanhã Salve, salve Novo dia Agora o solzão tá estralando Daquele jeito Eu pedi mesmo pra ter um sol hoje E ele veio Já fica bem melhor o trampo Saltando bem mais, né? E eu vou só finalizar agora Com Os detalhes de branco Vou botar uns brilhos aqui Uns brilhos lá E na letra Em tudo no caso Aqui Aí Agora Vou chegar aqui no outro parceirinho Dar uma iluminada aqui Aí E foi-se Agora eu vou lançar uns brilhos Vou fazer um aqui Aqui Style hein rapaziada, saiu muito melhor do que eu esperava, vou ser bem sincero, eu tava um pouco curioso assim, meio nervoso até pra ver como é que ia desenrolar esse trampo né, envolvendo meu rolê e a marca deles né, e saindo totalmente da zona de conforto né, pô nunca pensei que ia fazer uma raposa num foguete ou um alienígena no computador, mas vivendo e aprendendo né, style. E isso rapaziada, mais um trampinho aí. Aí tu tá de brincadeira comigo né cara. Aí ó, agora vou pegar o drone, e ver qual que é. Trampinho finalizada e assinada devidamente. E aí? E aí? É isso rapaziada, mais um pra conta. Toma. E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma